Eu estou construindo, ajudando a construir um hospital que para mim é uma obra de arte. Já foi, eu já ajudei a fazer o clínico e agora estou construindo, ajudando a construir o outro. Assim que me sinto orgulhoso de saber que estou num hospital de grandes portes. Legenda Adriana Zanotto